Festas e Eventos TV, um oferecimento de Casa Colonial, sua referência em restaurante e vinhos. Maison de Poupets é um nome francês e significa casa de boneca. O charme do idioma empresta um certo requinte ao ateliê de beleza que acabou de ser inaugurado e você começa a conhecer ele agora. Um ateliê que traz uma nova proposta para Campo Grande. Esse é o Maison de Poupets, uma expressão francesa que significa casa de bonecas, já que é assim que as mulheres vão se sentir ao sair desse espaço. Gosto muito de Paris, gosto muito da França, peguei algumas coisas de lá, então eu busquei informações em vários salões de beleza, centros de beleza lá. E eu vi que lá eu uso muito o ateliê em vez do salão, então eu quis fazer um ateliê de beleza, sendo diferencial aqui em Campo Grande, pois aqui tem muito estúdio, tem muito centro de estética, tem muito salão, então aqui vai ser o primeiro ateliê de beleza, Maison de Poupets, que seria a casa de boneca. A inauguração começou com clima de festa ao som do DJ João Henrique, onde os convidados ainda desfrutaram de bebidas preparadas no bar de drinks e ainda uma ilha de sushi. Um ateliê completo com um atendimento personalizado para que as clientes se sintam únicas. Tem serviços de estética para tratamentos de pele, massagens, repilação, espaço de cabeleireiros e espaço de manicure e pedicure. Aqui a gente tem as fisioterapeutas que vão dar a parte de RPG e hidroterapia e a parte de personal que vai dar hidroginástica, além do nosso bar, que a gente tem um bar aqui aberto para os nossos clientes, onde vai ter todos os drinks e todos os cafés. A gente fechou parceria com Lima Limão, onde a gente vai vender sanduíches naturais, saladas, tem sucos naturais, amendoins, castanhas, para tomar com os drinks oferecidos pelo mesão de poupê. Cada detalhe da casa foi estudado para criar a sensação de exclusividade. Por se tratar de um ambiente diferente, uma casa, eu busquei uma identidade mais clássica, compor materiais mais modernos, mais delicados, desde o letreiro até os outros materiais gráficos. Buscar reações nas pessoas que deixassem as pessoas encantadas pelo meu trabalho. Ideal para quem quer cuidar da beleza e relaxar. É extremamente aconchegante, né? A sensação dá que você não está num... Você está num spa, assim, passeando, relaxando. Muito gostoso. Você já curte os nossos vídeos na internet? Quero que você curta também o nosso Instagram, FETV. Siga e se surpreenda. Música Música Se inscreva no canal.